Quando ela cai no sofá, so far away Vim a beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu me encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não eu? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo, por que não? Por que não eu? 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 Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúdes A miúdes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby No mais No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Não mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby Ou so Se 2025 흔 de continuar na verdade Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão Jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Momentos Palavras apenas Palavras pequenas Palavras 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 Alventos Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras ao vento Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momento Palavras 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 ao vento Palavras 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 Eu empresto um verso meu pra você dizer Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o sol seguindo num trem azul Te dou meu coração, queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo num trem azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente o amor, mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o sol seguindo num trem azul Te dou meu coração, queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo num trem azul Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Que tu virias Numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta pra casa Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Teus sinais me confundem Da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro Eu te conheço Quando chove Ou quando faz frio No outro plano Te devoraria tal Caetano A Leonardo de Caprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Não estou disposto A esquecer seu rosto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de mim Gostar de quem não gosta De mim Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você Gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vão numa casinha De saber De saber Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louca Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta De mim Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você Gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vou numa casinha De saber De saber Vão música De saber E Tô com saudades de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudades de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Tô com saudades de você do nosso banho de chuva Do calor da minha pele e da língua tua Tô com saudades de você censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem Uma bobagem, uma irrelevância Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade E do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade E do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amaradzaya sonhei Zayadzaya A inga do rã Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando vissalifiquei, tá, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a Zaya sonhei Zaya, Zaya A inga do rã Amar a Zaya sonhei Zaya, Zaya A inga do rã Amar a Zaya Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando hipócritas Desfaçados Desfaçados Rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Para nunca mais Nas recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha Junto à fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar o chão A barra de viver Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Tudo, 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 tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, 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 tudo vai dar pé 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 Não chore mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho Sem seu carinho Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou O que passou, passou Então vem Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo Vejo uma igreja Vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um muro branco E um voo Um pássaro Uma grade Um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas cores mórbidas Quando eu falava Desses homens sólidos Quando eu falava Desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios E eu olhava E eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quis acreditar Mas isso é tão normal Você não quis acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Você não quis acreditar Por um cavaleiro Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Música 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 Música